Tio Chico, boa noite. Boa. Oi, filho do Everton. Oi, tio Chico. Antes de fazer, eu tenho uma pergunta capciosa aqui pro senhor, viu? Ah, ele. Antes de fazer a pergunta, eu já quero falar que eu não tô defendendo a Yamaha não, tá? Achei ridícula, até imagina a pessoa comprando uma Factor, uma Lander, e alguém vir conhecer a moto e falar, ah, essa é lançamento? O que é essa gambiarra do lado aqui? O que é esse negocinho do lado aí? Como é que você vai explicar aquela gambiarra do lado ali, que a mangueira passando do lado do motor, do lado do cabeçote, ficou horrível. É um copstanley. Mas a pergunta é o seguinte, Chico. Baseado no que o senhor sempre tá comentando aí também, que montadora, empresas, montadoras, não tão preocupadas em agradar ninguém. Ela tá pensando no lucro. A partir disso aí, a Yamaha não estaria certa em ter cortado tanto custo desse jeito e tá pensando somente no lucro e não no investimento no produto e pensando somente no lucro pra ela? Ela não estaria certa olhando por esse lado? Um abraço, Chico. Se ela tivesse 72% do mercado, eu podia até dizer que sim. Mas ela tem 18% e a sua concorrente direta, que é a Honda, que tem 72% do mercado, ela tá preocupada com as concorrentes. A Honda tá preocupada com as concorrentes. Por que a Yamaha não estaria? A Honda acabou de lançar uma CG com ABS e freio a disco na roda traseira, a Titan. Ela acabou de atualizar a Brosta, já ia falar a Lander, né? A Brosta, a Honda, colocando ABS, seguindo uma tendência das suas concorrentes. Todas têm pelo menos uma moto nessa categoria com ABS. Todas. A própria Yamaha tem a Crosser, a FZ15. A única que não tinha nesta categoria era a Honda. Então pense comigo, não faz sentido. Se a empresa... Eu sei que todo chuchulove, chupador de picolé de chuchu, que eu espero que você não seja, viu, Fido Ever, e que fica defendendo e tentando olhar na visão da Yamaha, que, na minha opinião, é uma visão tipo da Volkswagen há 10 anos, que se lascou, tomou na tarraqueta há 10 anos, porque perdeu espaço e teve que correr atrás para poder retomar a posição, porque lá atrás perdeu a posição com o Gol, porque chegou uma outra empresa com produto melhor, preço melhor, entregava mais. E a Volkswagen perdeu espaço porque se achou a Kodak também. Mesma coisa a Kodak lá no início dos anos 2000. Inclusive a Kodak, ela tinha toda a tecnologia de fotografia digital, mas não quis aplicar isso porque achava que ela era gigante e unanimidade com as suas máquinas ultrapassadas de filme. E aí o que aconteceu? Foi atropelada pelas outras empresas que tinham a mesma tecnologia, entregavam mais, conseguiram entregar um produto muito melhor, e a Kodak, que tinha essa tecnologia, podia ter tomado a ponta, preferiu entregar menos para lucrar mais. Então, são vários cases, né? A Ubisoft, o pessoal da Ubisoft, o pessoal dos games aí sabe, Ubisoft é a mesma coisa, a Ubisoft, né? A Ubisoft, a mesma coisa. E outras empresas que a gente pode enumerar aqui, que se sentiam no topo e se acomodaram, não se importaram com a concorrência, não enxergaram sinais do mercado, que eu já falei isso no último vídeo, sinais do mercado. Foi um corte que eu fiz batendo um papo com meu amigo Edu, do canal Mototrend, que foi na última sexta-feira Fogo no Parquinho, sexta-feira dia, enfim, dia, sei lá, dia 12, dia 13, 11, dia 11 de outubro de 2024, eu estava batendo esse papo com o Edu, e a gente falou dos sinais do mercado. E a gente falou exatamente isso, eu passei a bola para o Edu e eu falei dos sinais. Os sinais são essas concorrentes, principalmente a Bajad, que chegou com um produto com preço muito competitivo e motos completas. E as outras empresas que estão aí, a própria Raul Ju, tudo bem que não tem a mesma quantidade de concessionárias que uma Yamaha, que uma Honda, mas nas metrópoles está tirando o mercado. E nas metrópoles é que vende o grosso, a maior quantidade de motos. São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais. E a Bajad está crescendo e se colocando nessas metrópoles, estrategicamente, e cada metrópole dessa que vende uma grande quantidade de motos, muito mais do que no interior, a Bajad faz a diferença, a Raul Ju faz a diferença. Essas montadoras menores, elas vão tirando um pouquinho de cada uma das grandes, das binárias. A Honda, ela entendeu os sinais. E agora, a Honda se ela estivesse se comportando com uma Yamaha, e eu digo uma Yamaha, é uma empresa estúpida, gerida por estúpidos, que estão sentados no pudim, e que agora estão aí vomitando as vitórias, porque aumentou 18% referente. Eles estão aí com uma projeção de crescimento de 18% referente a 2023. Beleza, continua nessa aí. Continua nessa. Vocês podem até crescer esse ano, mas depois, é muito difícil, porque agora é projeto Ribanceira. Tio Chico, você está falando isso há anos, teve um inscrito meu que falou isso, está falando isso há anos, mas essas coisas não mudam rápido. Todo esse processo leva anos, e há anos que eu tenho visto a Yamaha só no projeto Ribanceira. Desde 2018 que eu falo que a Yamaha está no projeto Ribanceira, quando tirou a... Na realidade, 19, né? Porque 18 tirou a Teneré 250, tirou a XT66, tirou um monte de moto. Pela questão das leis de emissões de gases poluintes. E só foi tirando o moto, tirando, tirando, não atualizando. Gente, não atualiza nada. Só que a Teneré 250 ainda tinha a expectativa e a esperança na época deles em 2020, 2019, lançar alguma coisa. Nada. Estamos em 2024. Seis anos depois. Nada. Nada. Nenhuma perspectiva. Nenhuma. Zero. Tio Chico, mas estão planejando alguma coisa. Pô, larga de ser trouxa, amiguinho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem caixa de Pandora, não tem surpresinha, né? O Kinder Ovo, não tem nada disso. Não tem nada. Simplesmente a Yamaha é uma empresa que ela tá sentada no pudim e se achando o máximo. Assim como a Volkswagen, assim como a Ubisoft, assim como a Kodak. Todas elas tomaram na tarraqueta em algum momento da história. Isso levou anos. Então, pode ter certeza que isso vai chegar pra Yamaha. A conta vai chegar. E a Honda, ela já percebeu os sinais. Tá claro. Se a Honda não tivesse percebido o sinal, o sinal dessas montadoras que tiram um pouquinho, gente, elas não vão destruir a Honda e a Yamaha a curto prazo. É a longo prazo elas vão perder mercado. Honda e a Yamaha vão perder mercado a longo prazo. Mas a curto prazo, essas empresas, elas vão tirando migalhas, pedacinhos nessas metrópoles. Porque na hora do caboclo pensar assim, pô, vou pegar uma brosta que eu vou ter que entrar no consórcio, eu não vou pegar a moto agora, eu vou ser enganado pelo consórcio, ou eu vou ter que entrar na Yamaha pagar caro numa Crosser, que o plástico é ruim. Se eu olhar por 5 minutos em interruptos, vai furar. E se eu deixar debaixo do sol ou da chuva, ela desfalece, né? Craquela o plástico ou ela derrete de ferrugem. Eu vou pra uma NK150. Eu vou pra uma Hauju, porque na minha cidade tem Hauju. E eu pago menos, o seguro é mais barato e a moto é melhor em todos os aspectos. Então eu vou nela. Só não é melhor no valor da manutenção, de fato. Mas eu vou nela, porque não quebra. E tá tudo certo. Eu vou pegar, tá pronto, entrega. Então muitas pessoas vão pensar, badeade, pô, cara, eu vou pegar pelo preço de um FZ15 uma Dominar 250 ou uma Dominar 200. Dominar 200 tem 24 cavalos. ABS nos dois canais. Um FZ15 tem 11.7 cavalos. É praticamente uma 125 com o ABS na roda dianteira. E o acabamento, ó, daquele jeito. O caboclo, ele pensa assim, putz, e se eu juntar mais um pouquinho, eu levo uma Dominar 250 com 27 cavalos. E se eu quiser juntar mais um pocão, eu pego uma Dominar 400 por 25.500 com 40 cavalos. Simples. Se a Yamaha agora, em 2024, tá fazendo o alarde, se vangloriando de ganhar 18, na projeção, né, de crescer 18% referente a 2023, o tsunami, ele funciona da seguinte forma. a onda, a maré, ela volta. A praia, ela seca. A maré, ela retorna toda pra depois vir o tsunami destruindo tudo. E é esse sinal que a Yamaha não percebeu. A Honda percebeu. Eu não tô dizendo que Hauju e Bajad são tsunamis. não. Eu quis fazer uma alegoria com o tsunami. Mas, é mais ou menos isso. São sinais. São sinais. Mas, tenham certeza, a Honda percebeu. E a Honda é muito maior do que a Yamaha. A Honda tem 72, a Yamaha tem 18. A Honda, ela demonstrou isso, que tá atenta ao mercado, tá atenta aos sinais, atualizou suas motos, atualizou todo o seu catálogo. A Yamaha não atualizou o seu catálogo. Ela fez facelift. Ela não colocou itens novos. Ela não trouxe nada novo. Ela requentou. Pegou aquele café de manhã e requentou pras 20 horas ou pras 18 horas. Aquele café ruim. Enquanto a Honda, ela pegou um bolo, aquele bolo, que é sempre ruim que ela faz, e ela colocou ingredientes um pouco melhores. Então, se a maior ela tá preocupada, a Yamaha deveria ter a mesma preocupação. Isso chama-se soberba. a maré dela vai chegar. Pode não ser um tsunami, mas vai ser uma maré que vai levar algum pedaço da Yamaha em algum momento. Isso vai acontecer. montadinha é uma realidade vai tomar toda a cidade sei que não tem lógica, agora tem um grupo do que você faz. A lei vai chorar. Com cara e coração, a minha CG toda equipada, deixe todo o preconceito pra trás. É agora, love, vai ser de fato o que você faz. Vai tirar a sua raqueta do preconceito de vez. Você pode ou não pode, não olha pra trás, minha CG vai estalar. O destino é inseto, mas ela encara do jeito que dá. Motor é de plástico, sim, não ligo se ela vai parar. A sua também vai. Incomodou sua forma de pensar. Vai ter grupos e jaquetas com CG. Já que você pode, então é trouxa como eu. O cartilho pegou, calma, vai piorar, o estradeiro vai mudar. A montadinha é uma realidade, vai tomar toda a cidade. Sei que não tem lógica, agora tem um grupo. A lei, love, vai chorar. O cara e coração, a minha CG toda equipada, deixe todo o preconceito pra trás. É agora, logo, em gente marca o que você faz. Vai tirar a sua jaqueta do preconceito de vez. Você pode ou não pode, não olha pra trás, minha CG vai estalar. O destino é inseto, mas ela encara do jeito que dá. Motor é de plástico, sim, não ligo se ela vai parar. até lá, o também vai. Incomodou sua forma de pensar, vai ter grupos e jaquetas com CG. Já que você pode, então é bruxa como eu. O gatinho pegou, calma, vai piorar, o estradeiro vai mudar. ó, 한다, ó. Ó. Ó, ó. Obrigado.